Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. A palavra Neemias, amigo ouvinte, ela significa a consolação de Jeová e quer dizer assim que o Senhor consola. Na realidade, quando a gente vê tanta gente de má índole no meio do povo e aí a gente olha para Neemias, realmente dá um consolo, viu? Porque Neemias foi muito gente boa. Eu quero dizer assim que Neemias tinha muitas características boas na personalidade dele como um estadista patriota. O patriotismo de Neemias você já pode ver de cara nos primeiros capítulos do livro de Neemias, mas tem mais qualidades que podem ser vistas na leitura de hoje aqui do Reavivados, que é o capítulo 5 do livro bíblico da história de Neemias. Aqui em Neemias 5, meu querido amigo ouvinte, você tem aqui na primeira parte do capítulo uma triste descrição aqui da exploração que estava acontecendo para cima dos pobres. E aí, nessa descrição, você tem a reação de Neemias quando ele ficou sabendo que os pobres estavam sendo explorados. Ele partiu para cima com tudo em defesa dos pobres, mas com uma sabedoria que, no final das contas, ficou bom tanto para os pobres quanto para aqueles que primeiramente estavam explorando os pobres. A gente deve fazer como Neemias fez, sabia? Defender os pobres com sabedoria para que a coisa fique bem para eles, mas para que também, ao mesmo tempo, a gente ganhe os exploradores para ficarem convertidos em Jesus. Como é que a gente pode fazer isso? Veja como foi que Neemias fez fazendo a sua leitura bíblica de hoje, aqui em Neemias capítulo 5, tá certo? Então, leia Neemias 5, um abraço para você e até amanhã, se Deus quiser.